Olha quem vem chegando agora, é pra tremer o público, tremer o público, ele, o psicopata, sai com o Sid, olha a cara dele pessoal, Brian Walsh é o adversário dele, olha só o monstro, e vamos ao copo, olha o monstro aí, Sansa Maria, ele bomba, o cara levanta, olha só, o soco do Sid levanta o adversário, não tem pra ninguém, uma das melhores contratações do seu telemigo. Ah, pera aí meu amigo, mas pera aí, mas também é o elefante com a formiguinha, né? Não importa então. Ora, 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 bota o cara do tamanho dele lá. Ele também não é do tamanho dele, né? Era você. Ah, ora, ora, ora. Ele é da minha corporação. Oh, vem não, cara, vem não. Essa é, como já acabou, minha próxima vida. Mas aqui ó, se bem que elefante que se presta não escolhe formiguinha, vem qualquer uma ele traça, né? Mas aí meu amigo, olha aí ó, aí, ó, brincadeira, olha só o que que o Sid faz. Olha a cara dele, do Brian Walsh, da Coppola. Isso é um, isso é um, um massacre. Olha o Sid. É inflacável, indobável, impiedoso. Esse aí é o Sid. Tô com a bola toda, né, Valada? Não tinha parado de lutar e tal, só tava acompanhando o Kevin Biasis. Agora voltou, hein? E voltou muito mesmo. Olha só o que ele faz, isso aí quebra, quebra corpo todo, não quebra espinha não, viu? Olha só, isso aí é o abacadami descendo em cima de um pedacinho de papel, viu? É o rolo compressor do Sid em cima do... Foi jogado nas cordas. Mas aqui, tem que parar essa luta. Tem que parar essa luta. Acho que tem que chamar o anjo do que ele, pra mim, mas de repente vai fazer alguma coisa. Olha a cara dele, pessoal. O monstro. Você viu a alegria do... Ah, você acha que ele vai ficar triste? Ah, ele precisa arrumar um lutador pra dar pressão pro outro, né? Porque isso aí é brincadeira. Aí, ó. Pegou o cara e fez ele no ar de batata, viu? Ah, peraí, nem de batata. Isso aí é saquinho de batata frita, né? Olha lá. Chega de tortura. Tá todo mundo testemunhando esta tortura. Esse massacre. Aí, ó. Ele nem precisa fazer. Põe o dedinho aí, só que ele vai estar morrendo. Acabou, covato. É uma fera, né? Aí está de novo ele se transformando, né? O topata. Sai com o Cid. Olhe a cara dele, pessoal. É o indomável. O implacável Cid. Não tá tudo mundo testemunhando. Obrigado.